50 segundos do jogo ainda 50 segundos separa o Brasil do ouro 44 a 42 Ataque do Tom E é ouro É ouro É ouro para o Brasil Toque duplo com prioridade Do brasileiro ele vibra demais Porque tem medalha de ouro É ouro É ouro É ouro para o Brasil na esgrima Florete masculino O Brasil conquista o segundo ouro da noite Guilherme Todo Henrique Marques Paulo de Moraes e Pedro Marostega O Brasil é ouro Mais uma vez o lugar mais alto do pódio é nosso Nos jogos sul-americanos de Assunção no Paraguai Fernando Muito bom Incrível Tivemos um pouco de sofrimento Tivemos um pouco de sangue corintiano Podemos ver assim Sofrendo no final Mas o Brasil fez obrigação Ganhou ouro É o nosso quarto ouro por equipes seguidos Então o Brasil se solidifica ainda mais aí Como Como A equipe a ser batida Na América do Sul Estão Florente masculino Seguindo aí Sua história aí Da última década Muito bom O trabalho aí Dos meninos do Brasil A comissão técnica Todo mundo lá Vibrando com mais um ouro do Brasil Argentina também Parabéns aos argentinos Que bravamente resistiram Encurtaram vantagem Para chegar a esses dois pontos Aí no final Do jogo Medalha de prata Para os argentinos Exatamente Eu quero saber do Murilo Pergunta aí para o Teixeira Qual que é a prenda Murilo? Então Obrigado.